olá galera do youtube eu sou o gian mas pode me chamar de jim e sejam bem vindos a um novo episódio de ronkai impact 3 e nesse vídeo vem ensinar pra você ensinar pra vocês não é ouvir mostrar pra vocês como que ser como que é a jogabilidade das personagens que irão lançar um servidor global ou se as pessoas que vão lançar um servidor global como já falei já não sei se eu postei meu vídeo já mas as pessoas que irão um pouco chegar no servidor global é essa aqui que off o off não e essa aqui ó que a black nucleus essas são as duas que vão chegar depois vai chegar essa aqui essa versão da tereza e depois e depois essa aqui a fêmea saktama lembrando que a fêmea saktama é ranquear ou seja de graça e é essa office down também é ranquear ou seja também é de graça ela dá para formar ela e pá mas vai chegar mas vai ter um evento é para ela no quando ela lançar que dá vai dar pra vocês pegarem também essa tereza é ranque s ou seja não é de graça e essa brônia ranque s também não é de graça vou mostrar pra vocês é como que a jogabilidade dessas personagens aqui das a black nucleus eu não tenho então vou postar um vídeo pra vocês da de de alguém com ela jogando com ela pra vocês verem como que é só que só no final do vídeo com o caso daí tá eu comentar sobre a black nucleus aqui no clipe eu não sei eu não consigo falar núcleos e é a bruna black nucleus black nucleus é bem forte mas ela é ela só é forte se você gastar muito cristal para pegar armas para ela e estigmas para elas e certo se você não tiver essas coisas para ela ela não é grande coisa assim no jogo então só só tentem pegar ela se vocês forem realmente sei lá sabe é tentar gastar bastante coisa nela caso contrário não vai ser tão grande coisa não eu nesse caso recomendaria vocês usaram as no sniper mesmo que ela consegue ser bem forte também ok é então deixa eu fazer mostrar pra vocês as personagens aqui que vão chegar a vocês e depois no final do vídeo coloca black nucleus para mostrar pra vocês ok 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 então a black nucleus ela é ela é uma personagem bastante usada aqui no memorial arena nossa eu bebi bastante refugiante daí tá foda ela é bastante usada aqui no memorial arena aqui memorial arena é bastante importante ter uma passagem boas ali é bastante usada ali para como suporte ela é uma personagem suporte então deixa eu mostrar pra vocês é alinhação olhando as coisinha ali rapidinho enfim aqui ó uma fase que dropa as coisinhas dela inclusive ó o único problema é que a black nucleus ela é uma personagem que ela aguenta dano elemental e eu não lembro qual o inimigo aqui do jogo que dá dano elemental na verdade tem alguns né mas é geralmente é mais normal eles usarem dano físico e aí eu não lembro qual a personagem que tem dano elemental aqui sinceramente falando talvez a coisa que tem dano elemental acho que se passem e aí e aqui deixa eu usar o time que vai chegar para vocês para o que eu assisti aqui ó eu acho que calma ela como líder e aqui esses são os personagens que vão chegar para vocês o que que é boa nessa nessa personagem aqui o office down ela tem a proteção que que defende seus personagens também só que é contra dano elemental diferente da yamabuki que é que é dano físico como vocês podem ver ó ela coloca esse robozinho dela ali no no campo de batalha aí o robozinho pode ficar ali ó chamando a atenção da outra olha que legal olha lá daí fica o robozinho ali e dá para você fazer o seguinte ó dá para você trocar de personagem e o robozinho continua daí enquanto a ao inimigo está olhando o robozinho você pode ficar atacando o inimigo de costa olha olha lá olha lá ah já mas o robozinho sumiu e agora faça assim ó troca de novo coloca ela daí ela coloca o robô de novo ó daí você troca de novo ó olha que legal olha lá entenderam porque ela porque ela é uma suporte interessante de ter olha olha lá ó trouxe o robô de novo olha lá lembrando que ela é uma suporte tá então não é feito para dar dano olha lá o robozinho tá ali e aí 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 e é pelo jeito esse esse ataque que ela usa é ataque físico porque tá acertando a minha personagem e aí e aí é deve ser ataque físico não deve ser ataque elemental se fosse ataque elemental essa proteção em volta dela não iria deixar ser atingido Ou seja, nessa inimiga aqui, no caso, é bom usar Yamabuki Armor Quer dizer, pra não sofrer dano, né, no caso Só por isso, só Por causa que o robôzinho ali pode chamar a atenção, olha que legal Entenderam que legal a personagem? Uma personagem muito boa pra vocês terem no jogo de vocês Pra ajudar, agora vamos falar sobre as outras duas Deixa só uma fase aqui, que seja pelona Será que era aqui? Eu acho que é aqui Tô tentando achar um boss forte aqui Para eu poder mostrar pra vocês É aqui que tem aquele bicho chato? Acho que é aqui É aqui mesmo Primeiro temos essa aqui, que é a versão Uma das versões Rank S da Tereza Essa aqui, essa Tereza, ela é uma suporte meio DPS Ela diminui a defesa dos inimigos Quando você clica o botão, segura o botão, ela faz esse ataque Olha lá Eita, peraí inimigo Ela diminui a defesa do inimigo Só que essa defesa que ela diminui é a defesa física Ou seja, ela é muito boa Quando você tem um time de personagens físicos Por exemplo, a Miko Ou qualquer uma ou outra do tipo Ou a Shadow Dash Ela ataca de longe Então ela é muito boa por causa disso Olha, ela pode ficar atacando de longe E ela também é boa para usar a arma de Judas Deixa eu ver se esse laser acerta, não é? Achei que fosse elemental o laser, mas não é elemental Olha lá, ela recupera bastante rápido o negócio do especial ali Olha, SP, olha Se eu não me engano, ela... Ah, é a eletricidade aqui Deixa eu ver Olha lá, a eletricidade não... Eita, porra Já quebrou meu escudo Que eletricidade forte dele E o especial dela é bem poderoso Porque ela puxa os inimigos E fica vários espadas acertando o inimigo Olha lá Se você tiver a arma de Judas Você pode colocar o efeito da arma de Judas nele Daí ele fica levando o dano da arma de Judas também Olha lá Ela é bastante útil Pelo menos pra mim, né? Tem gente que não curte muito ela Que bicho forte, né? Já que eu não tô querendo matar ele Por causa que eu não tô querendo passar a fase Entenderam? Ela é uma personagem de meio DPS Ela suporte que aumenta Que diminui a defesa dos inimigos Arranja SP rápido e etc Muito boa a personagem E temos a... A Sakura Saktama Que é a Sakura de fogo A Sakura de fogo Ela não é tão forte normalmente Mas se você colocar ela rank SS Ela vira um demônio Por causa que ela ganha uns skills muito roubados Deixa eu colocar meu robôzinho ali Como eu já mostrei pra vocês, né? A Sakura Saktama Às vezes quando ela entra na partida Ela para o tempo Ela deixa o tempo lento Olha lá, pode ver que o bicho já tá praticamente morto, olha Ela já morreu já Já morreu na verdade Viram como que ela é forte? Ela consegue arregaçar o inimigo rápido Ela usa estigmas de fogo Então se você tiver estigmas de fogo Ela vira um demônio Eu só tô com uma estigma de fogo pra ela só E ela já tá forte desse jeito Imagina se você tiver três estigmas de fogo Ela vira um monstro Deixa eu ensinar pra vocês como que joga com a Com a Saktama aqui Por causa que ela é meio complicado de se jogar Deixa eu escolher uma fase aqui Que seja tranquila Deixa eu ver qual fase que é tranquila Vou ensinar vocês aqui Eu acho que essa aqui se pá é Não tenho certeza Eita, já foi clicando que nem um louco ali Vou ensinar pra vocês como que joga com ela Por causa que ela é meio complicada de se jogar de início Depois fica fácil Deixa as minhas duas pessoas se divertindo ali Então, a Saktama aqui Vamos matar aquele bicho ali pra não atrapalhar Enfim Quando você ataca com a Saktama aqui Ela faz assim E eu sei, você deve estar perguntando Eu vi você usando um ataque de fogo com ela Aqui Esse ataque de fogo É o ataque mais forte dela de longe Então vocês tem que aprender a usar esse ataque de fogo E esse ataque aqui também Pra usar esses dois ataques Você tem que esperar aparecer uma bolinha vermelha Em volta da Saktama Então pra usar esse ataque aqui Você tem que clicar o botão uma vez E segurar Segura Daí quando aparecer um negocinho vermelho Você clica de novo Tá vendo ali? Apareceu um negocinho vermelho Apesar que com essa bolinha vermelha em volta Da minha personagem aqui Por causa da Da Bruna aqui Fica complicado vocês enxergarem Pera, deixa eu Deixa eu mudar aqui O time aqui Senão não vai dar assim Quero que vocês prestem atenção no negócio ali Mas com Com muita Com muita coisa atrapalhando Fica complicado Deixa eu colocar a Sakura Pronto Duas Sácoras e uma Tereza Olha que delícia As best girls do jogo Tem gente que fica puxando o saco Da 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 fura Mas eu gosto mais da Sakura Pronto, beleza Agora dá Olha lá Quando aparecer aquela bolinha vermelha Você clica de novo Daí lá Usa o ataque Esse ataque aqui Ele tira dano de fogo Mas ele não é Não é focado em tirar dano Ele marca o inimigo seu Daí o inimigo seu Vai levar mais dano de fogo Conforme você bater Então Antes de você usar o especial de vocês Que é o especial dela É bem forte Vocês marcam o inimigo Faz assim Marcam o inimigo Depois usa o especial Entendendo? Depois eu mostro pra vocês Em 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 jogo Como que isso fica E depois tem esse ataque aqui Olha lá Pode ver que aparece a bolinha vermelha Eu acho que eu clico três vezes Três ou quatro vezes Clica três ou quatro vezes Daí quando aparecer a bolinha vermelha Vocês clicam de novo Daí ela usa esse ataque Esse ataque Teira muito dano Querem ver? Eu vou mostrar pra vocês Eu uso o ataque dela Pra ir mais rápido Dá nem tempo Deu ver o Deu ver o Dano do ataque A Memento e a Tereza Ali já saem Chega a regação No inimigo Eu vou ter que colocar aquele boss De novo Lá pra mostrar pra vocês Então tá Pera aí Vai ser aquele lá De novo Essa personagem Essa personagem Asakitama É muito importante Colocar ela No rank SS Por causa que ela libera Vários Vários coisas Que aumentam O dano de fogo O dano de fogo dela E também A recuperação De especial Dela Tá vendo aquela barrinha Ali embaixo Ali ó Que ela vai aumentando Ela aumenta Conforme você Acerta esse ataque De fogo Aqui ó Só que quando vocês Pegarem essa Aqui também Vocês Não vai ter Essa barrinha Ali Por causa que a personagem De vocês Não estão Rank SS Essa barrinha Nossa Caceta Nossa Essa barrinha Essa barrinha Só libera Caraca Essa barrinha Só libera Quando vocês Nossa Eu não consigo falar Essa barrinha Só libera Quando vocês Coloca Ela Rank SS Ó lá Vou marcar Ele ó Peraí Caceta Ó Vou marcar Agora Usa especial Ó Ó lá Daí tem um dano Absurdo Do inimigo Entenderam? Ó Ganhou um Ativements Ali em cima Ota Aí sim Delícia Peraí É Só ativemento De dinheiro Que merda Entenderam? Agora Pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar um vídeo Pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar um vídeo Pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar Um vídeo De um cara Usando Black Nucleus No Memorial Arena Lembrando que o Memorial Arena Que eles mostram São de nível Nível 80 Ou seja É É É É o Memorial Arena De nível Altíssimo Que é Difícil Tá Quando vocês Chegarem lá Pelo nível 70 Mais ou menos Vocês vão conseguir Acessar O Memorial Arena Que vai do nível 70 A 80 Daí vocês vão ver O quão difícil É o Memorial Arena Desses níveis Inclusive Eu recomendo Vocês não Parem tão rápido Com o nível 70 Fica lá Pelo nível 60 Por aí Depois Vocês vão Com o nível 70 Porque senão Vocês vão Entrar no Memorial Arena Que é difícil Pra cacete Que é o De nível alto Querem ver Aqui ó Aparece o nível Aqui Deixa eu já Mostrar pra vocês Aqui já Olha lá Nível 70 A 80 Tem o nível 37 A 55 Daí aqui É facinho Tem o nível 56 A 69 Que é Mais ou menos Não é Muito difícil Agora o De 70 A 80 Vou contar Pra vocês É o Capeta Inclusive Eu não passei Aqui ainda Tem que passar Depois Eu esqueço Um pouco Mas depois Eu passo É isso aí Gostaram do vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Deem like Pra me ajudar Aí Que é de graça Não gasta um centavo É de graça mesmo E se inscreva No canal Aí De like E se vocês Tiverem alguma dúvida É só vocês pedirem Aí pra mim Que eu Respondo em vídeo Tá bom Ok Então Falou pra vocês Cuidem Tchau Tchau